O padre Cícero Romão Batista, cuja morte em 1934 encerrou uma complexa carreira de ativo líder político e de autor de milagres que o santificaram em vida, ainda hoje é venerado pelos romeiros que acorrem à cidade que criou. São trabalhadores rurais, lavradores e vaqueiros que aqui se concentram no dia dos mortos para rogar sua intercessão celestial na solução de seus problemas terrenos. Veneram-no como a um santo, guardam de memória suas palavras piedosas e creem no seu próximo retorno a esta vida, quando o novo Messias, dos altos da cidade santa do Juazeiro, julgará os vivos e os mortos. Na valente terra nordestina Oásia situada na confluência dos sertões áridos de cinco estados do Nordeste, o Vale do Cariri reteve as primeiras levas de romeiros do padre Cícero e de retirantes acossados pelas secas. A prevalência do minifúndio caracteriza sua estrutura agrária, onde uma agricultura diversificada, embora primitiva quanto a técnica, disputa o domínio das bachadas e encostas férteis. Salve é meu Padrinho Cícero, lá em seu trono de glória, No céu está esplandecente, junto com Nossa Senhora, Meu Padrinho, nossas vozes entoando os seus louvores, Meu Padrinho, nossas vozes entoando os seus louvores, Rogai por nós lá no céu, a santa virgem das dores. O Juazeiro apresenta hoje a maior área urbana do interior do estado do Ceará. A orientação pessoal e direta do padre Cícero, da qual é impossível destacar o coronel político do líder religioso e do maior proprietário da região, promoveu uma rápida urbanização que superpôs duas cidades, a mística e a econômica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho